Secretaria de Estado de Proteção Civil Alexandrino Sovira, a gente está aqui na conferência e na imprensa, sexta semana, e o edifício de bombeiros, e a gente está aqui nesta semana. Alexandrino Loura, o governo de Nenara, o agradecimento do apoio de Nenara que oferece a entidade rota para a ajuda a vítima. Secretário de Estado de Proteção Civil, a equipe de Toma de Nenara, agradeço o agradecimento do Estado do Ministério Relevante Sira, a agência Sira, a agência nacional e internacional, do BMAC durante o apoio do AMI e a proteção civil onde responde aos desastres naturais e a díli, no Mósia Timor-Larantama. A aula tem e ida por ida, a mãe beckarta ao Akerikona Paratubele Haruka, agradecimento do embaixador Sira, a agência nacional e internacional Sira, indivíduo Sira, e o BMAC foi apoiado durante o ano. Entretanto, durante o secretariado, o Estado de Proteção Civil, retém apoio-forço, o Centro de Logística Nacional, o total orçamento, o governo com tizência, a mutação rirão grua recém, Zeni Fernandes, Jacinto Fouca, de Imen. E aí Obrigado.